Música Gente, hoje vim conhecer o SushiFelas Olha isso, que lindo Olha a cara do Lucas aí Virgem Gente, eu amo o SushiFelas É muito gostoso, muito, muito gostoso Você tem que experimentar e quero que comentem aqui o que experimentaram E quero que deixem o comentário de vocês se vocês gostaram do SushiFelas, tá? E aí, Lucas, você tá bem? E aí, tô bem Não, você tava rindo Pode rir na câmera também O que você precisa, Lucas, pra sorrir? Milhão na conta Pode me ajudar? Posso, eu tenho 10 reais, já suma Oxi Deu 7,50 Suma, pô Suma? Suma Suma, não Suma, pode sumir mesmo, vai 10 reais, aí você pode sumir Não, não Suma mesmo, suma Vai, olha, você pega o ônibus ali no ponto Ah, já foi Suma Já foi Tem mais O que mais precisa, Lucas, fala Tem lá, precisa de um Então, as pessoas aí que estão longe Uma pessoa que está longe Quanto de longe? Umas quatro horas de avião Quatro horas de avião Essa base aí Não tem São Paulo, não? Não Você está atrasada Ah, estou atrasada Entendi Quatro horas de viagem Pra ver Essa base aí Então, precisa de um milhão de conta Um milhão na conta E uma pessoa que está há quatro horas Nada mais Ainda fica mais ou menos alegre Aí depois vai ver o que falta mais, tá ligado? E aí com um milhão na conta O que eu ia fazer com um milhão na conta? O que vai fazer com um milhão na conta, Lucas? Eu ia abrir uns negócios aí, tá ligado? Pra ter mais, né? Exato Ficar Ficar Peidou, peidou na minha cara, não Foi o Lucas Você não escutou? Ah, tudo sobrou pra mim Eu sou, tudo é minha curva Tudo é minha curva Tudo é minha curva Tudo é minha curva nesse caralho Porco, vai embora Vai embora, vai embora Tudo é eu Só eu peito Mano, você faz dele Eu vou peitar Olha lá Mano, dói, mano Dói Ó Ah, não, bate nele, não Bate nele, não Ó, patineiro que eu vou Vou proteger o anão, vai Ajuda aí, ô mano E a Emma Vai mexer com o meu parceiro, a Emma Vai, 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 vai Vai Anão, sai daqui Você tá peidado Pesou mais, né? Não, Lucas Tá peidado Ah, é por isso que vocês me deixaram Não para de peidar Ah, não Ah, não Olha o tamanho dessa bunda O Lucas peitando ali Vai apiar pro caralho Vai apiar pro caralho Vai apiar pro caralho Vai apiar pro caralho Da casa ultimamente A casa do Lucas mesmo É, dieta, Lucas? É O ovo, né? Ovo pra caralho Ó Ovo pra caralho Ó, ó, ó Olha lá Ah, não Seu palhaçada Ah, não Que noxo Sai fora Sai fora Que pua é esse, Lucas? Caralho É O problema do intestino, mano E o ar tá restriculando aqui dentro Olha aí Respira e peida Respira e peida Ai, meu Deus Ah, não Você peida de novo Vai, velho É igual a bote, ó Tá ligado? Tá ligado? Não, não Tá afogado Não, acredito que vai de novo Tá ligado de novo Esse doce sem peida Nossa, agora eu tenho caro na casa Espera aí Pau, luca, você é trelo, mano Espera, mano Essa estufa é até a verpes Cosma vai sair Vai fazer cocô Ai, vai cagar Ai, vai cagar Se ele for, vai porque ele sentiu o cocô Mano, mano Ele sentiu escorrendo Tá na perna, já Agora, ó, não bate Não vai, mano Vou cagar na casa Vai cagar Vai dar merda Vai dar merda, literal Vai dar merda Você compra uma cueca e um shot novo O Lucas peidando aqui O anão tá piando O anão foi desafiado por R$100 pra peidar E você perdeu? Ele já perdeu quatro vezes, já Mas você consegue peidar assim O peido não tem forma natural Então, olha isso Realmente Porra, mas tava saindo agora Vai cagar ou não? Vai cagar, vai acabar cabendo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó, pensa Se você cagar, você compra Vai, vai Você compra uma cueca e um short de nove Só pra dinheiro Vai lá, caga Se eu cagar e não peidar Se você quiser eu te ajudo Eu te aperto a barriga Aí você liga as coitacontas Fica deitadinho com a mão da pra cima e vai cair O quê? Eu vou beber, vai Eu dei essa dica pra polareza Eu tava com prisão de ventre esses dias Eu fiz uma porzinha assim Soltou tudo Soltou tudo Joginho de ventre? O Bruno tá com prisão de ventre Gente, vai desculpa pra mim O que que tá acontecendo? Não, mano Não, não Não, não Não, não Quebra ele da porrada não Quebra ele da porrada não Vai lá, vai lá, vai lá Essa casa é muito aleatória Guarda e acha a dupla Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Te levar ali pro escurinho Cadê a rua e esse aí? Eba! 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 Não, mano Ele vai peidar, ele vai peidar Já, já, já Feito, feito Feito, feito Agora vai Isso foi sério? Porra, mano, é sério, mano Isso foi um curso? Isso foi um curso? Isso que tá novinho Foi um curso 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 Então, gente, um dia mais aqui Maravilhoso Viram as minhas maravilhosas meninas Amor, minha vida Alô, produção Alô, produção Alô, produção Alô, produção Por que queimei esses dois dedos? Também os dois dedinhos, hein? Hein? E agora? E agora? Vamos, hashtag um namorado brasileiro pra Nara Pra quê? Pra namorar Então você também vai namorar? Ah, é bom namorar, né? É bom Ah, a namoradinha A gente vai visitar Ah, eu não gosto Não gosta pouco, né? Eu gosto muito E aí, Bronx? Eu sou casada Eu sou casada Boa resposta Só isso você tem pra falar, né? É, falar mais o quê? Me apoiar contigo na casa? Boa resposta Muito boa resposta Boa resposta E você, portuguesa, namora? Solteira Solteira Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mandar um direct ali pra ela E aí menino, vamos gravar quando? Estamos aqui aguardando Porque vamos ser juízas Juízes do cenário Dos meninos, né? Uma apresentação Vamos mudar o palco Vamos mudar o estudo Vamos mudar o cenário É isso aí Vai ver que o dia A gente se encontra Minha menina Eu te peço Então volta A dança da cadeira Então, né? É a banda do programa Vai, vai, vai Isso é massa, mano Tá parado, mãe Vai ver que o dia A gente se encontra Vai ver que a gente toma conta Minha menina Eu te peço Para ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem A prova da água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que a mão Doi muito mais Do que um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minisai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse um pouco da história Me abraçava e não me apedrejava Ai, meu irmão Ainda faltou fôlego Eu tô aqui assim E você, gostou? Ela é maravilhosa Obrigada Eu canto melhor Obrigada E você, gostou?